Olá, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Hoje eu quero falar sobre quatro sinais de feitiçaria contra teu relacionamento ou contra tua vida sentimental. Você sabia que existe o mal por trás da destruição de um relacionamento ou por trás de um impedimento na vida sentimental? Eu vou te dar quatro sinais de que o teu relacionamento está sobre ataques de feitiçaria ou que a tua vida sentimental está sobre ataques de feitiçaria, magia negra. Mas antes disso, eu quero ler um texto da Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de João, capítulo 10, verso 10, João 10, 10, que diz assim Jesus Cristo estava se referindo ao ladrão, mas estava se referindo ao lado espiritual que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Destruir o quê? Destruir tudo o que uma pessoa tem na vida. Destruir relacionamento, destruir a vida sentimental, destruir a vida familiar. E como que o inimigo destrói um relacionamento ou uma vida sentimental? Quais são os sinais, os sintomas? O primeiro sintoma de feitiçaria no teu relacionamento ou em um relacionamento é quando a pessoa não tem mais vontade de ficar na casa com o cônjuge. A pessoa não tem mais vontade de chegar em casa. Às vezes, ou seja, o homem, o marido, ou a mulher, a esposa. Às vezes, quando está chegando a hora de sair do trabalho para vir para casa, a pessoa começa a ficar nervosa ou nervoso, começa a ficar agitado. E algo faz com que a pessoa venha mais devagar para casa. Ou, muitas vezes, passa na casa de uma amiga, ou de um amigo, ou de um parente. E essa pessoa faz de tudo para chegar quanto mais tarde na residência a pessoa acha melhor. Porque esse, o primeiro sinal, a pessoa não tem vontade de chegar na própria casa. A pessoa não tem mais ânimo. A pessoa não tem mais aquela alegria de estar na casa juntamente com o cônjuge. E esses sintomas, esse sentimento de não ter tranquilidade, de não ter alegria, de não ter vontade de estar na própria casa juntamente com o cônjuge, ou com a esposa, ou com o esposo, esse é um sinal de que a pessoa está sofrendo ataque de feitiçaria. Porque sempre tem alguém que pode estar querendo que o teu relacionamento ou relacionamento de alguém que seja desfeito através de obras de macumba, feitiçaria ou magia negra, através de obras das trevas que invocam os espíritos imundos para destruir um relacionamento. ou até mesmo por algum motivo de alguma inveja de alguém, uma inveja muito forte, que levou aquele alguém que tem inveja de uma pessoa, de um casal, a inveja foi tão forte que jogou setas, maldições malignas e buscou a feitiçaria para destruir aquele relacionamento por pura inveja ou por querer a pessoa do relacionamento. Esse é o primeiro sintoma. A pessoa não tem vontade de ir para casa. fica fazendo outras coisas, vai em uma loja, faz hora, até mesmo fica sentado no banco da praça ou até mesmo fica sentado no banco do ponto de ônibus só para o tempo passar, o tempo passar e não tem vontade de ir para casa. Esse é o primeiro sinal de feitiçaria no teu relacionamento ou em algum relacionamento. O segundo sinal de feitiçaria no relacionamento é quando a pessoa, quando está na casa ou em casa com seu cônjuge, a pessoa, ela sempre quando vão ter aqueles momentos íntimos, a pessoa começa a ter dor de cabeça, a pessoa começa a ter algumas dores no corpo e aquilo vai indo atrapalhando de ter um relacionamento íntimo com o cônjuge. O inimigo de alguma maneira, através de uma petição por obra de feitiçaria, o inimigo joga a seta de enfermidades espirituais. Porque enfermidades espirituais existem. Existem enfermidades, doenças, dores que a pessoa sente, mas que não são problemas físicos, mas são setas malignas. São doenças espirituais que vai e vem. Então, o segundo sintoma que uma pessoa está debaixo de feitiçaria no relacionamento é quando a pessoa, sempre quando está para ter algum ou para entrar em um momento de uma relação íntima com o cônjuge, a pessoa começa a ter dores, dores de cabeça, ou seja, qual dor que atrapalha o relacionamento íntimo do casal. E você precisa orar, você precisa reagir e repreender todo o mal. O terceiro sinal defeitiçaria no relacionamento ou na vida sentimental é quando há muitas brigas, contendas, desavenças, brigas por qualquer coisa. A pessoa até está em paz, mas quando chega dentro de casa por causa de uma mínima coisa, começa a briga entre o casal. Isso é setas malignas, é obra de feitiçaria para desfazer o relacionamento, para acabar com o relacionamento. Ah, pastor, mas não é a própria pessoa, não? Não é a natureza da pessoa? Não, tem sim, tem sim certas malignas, o lado espiritual das trevas que atrapalham sim o relacionamento. E precisa reagir como? Através da oração. Se possível, nesse caso de feitiçaria, através do jejum, através do jejum, comece a jejuar até meio-dia, do outro dia até duas horas, e depois comece a jejuar durante o dia inteiro, que a obra de feitiçaria contra o teu relacionamento vai ser destruída. E se você não reagir, os problemas no relacionamento vão ficar mais fortes, a ponto de o inimigo conseguir desfazer o relacionamento. o quarto sinal de feitiçaria no teu relacionamento ou em algum relacionamento é que quando a pessoa está longe ou está no trabalho ou está fora de casa. Tem saudade do marido ou o marido tem saudade da esposa. Tem aquela saudade, tem pensamentos bons e não vê a hora de chegar em casa para ver o marido ou para ver a esposa. Mas quando chega em casa aquele sentimento de saudade sai e começa a entrar um sentimento de raiva, um sentimento negativo, parece que o coração tranca, o coração fecha quando você está dentro de casa ou quando alguém está dentro ou quando o marido ou a esposa está dentro de casa o coração fecha, o coração tranca. Em vez de ficar alegre, fica triste. Então, o quarto sinal de feitiçaria no relacionamento é quando a pessoa está longe, fora de casa ou no trabalho ou na casa de algum parente. Coração está cheio de amor, paz, mas quando chega dentro de casa o coração tranca e fecha. Ore a Deus, repreenda todo o mal, se inscreva nesse canal que Deus possa abençoar a tua vida em nome do Senhor Jesus. Faça jejum para que a maldição seja quebrada pelo poder do nome de Jesus.